Se você já pensou em sair por aí dando aquelas pedaladas, se tem um grupo que te chama sempre ou se quem está te chamando é mesmo a necessidade de se movimentar, saiba que faz muito bem. O pedal, além dele trabalhar toda a parte de membros inferiores, trabalha bastante quadríceps, que é a coxa, trabalha glúteos, que é o bumbum, ele vai te ajudar também no sistema cardiovascular, no sistema cardiorrespiratório, ele vai trazer N benefícios para a saúde, além da estética. As meninas do pedal aí, cheias de charme, não abrem mão dos benefícios e, segundo os médicos, estão cobertas de razão. Olha aí a palavra do doutor Fabrício, fisiologista. Em relação aos benefícios, quais são os principais? Então, melhora da pressão arterial, melhora da frequência cardíaca de repouso, melhora dos níveis de colesterol, melhora da glicemia, então o controle da glicose melhora bastante, melhora do humor, melhora da disposição para trabalhar, melhora do condicionamento físico. Ah, lembra do Nivaldo que você conheceu aqui no Manhã Total? Ele escolheu a bicicleta como veículo de transporte mesmo. Vai para o trabalho e por toda a parte com a magrela. Tudo aqui no bairro Santa Mônica eu tenho que resolver, banco, entregar próprio produto para o cliente, tudo na bike. As meninas escolheram o lazer. O Nivaldo, a utilidade. E o Renato? Ele é um atleta, desde criança ama pedalar. No esporte está há uns 10 anos. Já participou de provas com mais de 200 quilômetros de percurso. Olha aí, capacete, roupa apropriada, a sapatilha, tudo certo. É sempre assim. Por ser profissional de educação física, com prática de exercício físico, então todos os benefícios, a saúde preventiva, a bicicleta ela entra assim, ela encaixa como uma luva. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, a bicicleta é o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. E tem um trabalho aqui no Brasil, uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz o seguinte, tem mais bikes no país do que carros. 50 milhões de bicicletas para 41 milhões de carros. Se você se animou com tudo que viu nessa reportagem e quer incluir as pedaladas aí na sua rotina, saiba que antes é preciso orientação profissional. Aí dá para sair por aí, se cuidando e se divertindo. O doutor Fabrício lembra que primeiro é importante marcar uma avaliação médica e, se necessário, fazer alguns exames. Nem todo mundo precisará de alguns exames. Os exames são indicados de acordo com o que foi identificado na consulta médica. Então, se a família tem algum risco, tem algum histórico de alguma doença, ou se existem queixas, ou se no exame físico foi identificado alguma coisa. Da parte cardíaca, geralmente, o que é pedido nos exames mais básicos, geralmente o eletrocardiograma, o teste egométrico de esforço e o ecocardiograma. Se precisar, serão pedidos mais exames de acordo com o que foi identificado. E se receber ok, atenção ao pré-treino, que passa por hidratação e uma boa nutrição. O importante é que se hidrate antes da atividade física. É recomendado, geralmente, 500 ml de uma a duas horas antes de começar a praticar a atividade física. E alguma alimentação que tenha algum tipo de carboidrato mais complexo, que ele vai se liberando rapidamente durante a atividade física. Um pão, a própria massa e um carboidrato mais simples, que consiga gerar, aumentar um pouco a glicemia logo no início da atividade física. Como a fruta, o suco de fruta, alguma geleia. Agora, com a ajuda do atleta e do preparador físico, uma pequena aula do que fazer antes de sair de fato pedalando. O principal para que o exercício tenha eficiência e segurança é o aquecimento antes do exercício. E após o exercício, também um alongamento com intensidade mais tranquila. Lembrando que o alongamento, para ganho de flexibilidade, tem que ser um treinamento à parte. Fora do treinamento de ciclismo, ou da corrida, ou de determinadas modalidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto